O que é e como funciona uma placa-mãe? Na placa-mãe, todos os componentes que formam o computador são unidos e ligados entre si. Pode-se entender a placa-mãe como uma central que resolve problemas de espaço, uma vez que une todas as partes do sistema numa só, redes de fios, pois dispõe de caminhos que permitem a troca de informações entre processadores, memórias, placas, etc. Além de permitir o tráfego de informação, a placa também alimenta alguns periféricos com energia elétrica que recebe da fonte do gabinete. Todas essas funções tornam o nome mãe algo bem lógico. Sem ela, o computador seria apenas amortoado de chips e placas independentes que não funcionariam sozinhos. Além de servir de base para que os componentes de hardware sejam instalados e conversem entre si, a placa-mãe também costuma carregar diversos recursos. Alguns modelos oferecem, por exemplo, saída de vídeo. Nesses casos, a placa possui um processador gráfico embutido ou usa as capacidades gráficas do processador da máquina. As placas-mães também trazem portas de conexão, internet, Wi-Fi e Bluetooth, por exemplo. São bastante comuns, mesmo em placas voltadas ao mercado de entrada. Na maioria dos casos, esses serviços utilizam controladores próprios. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem seu gostei embaixo. Compartilhem o vídeo para que todo mundo possa saber. E também se inscrevam no canal e favoritem esse vídeo, beleza? Até a próxima e muito obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho